Música Não sabem como eu lutei Pra chegar aqui Ter o que eu tenho Ser o que eu sou Querem levar o que me sobra Homem que Deus me deu Com tantos outros por aí Porque é o meu Querem levar o que me sobra Homem que Deus me deu Com tantos outros por aí Porque é o meu Quando vai naso Vai naso Vai naso Quando vai naso Vai naso Vai naso Oh, baby Ele não sabe que é signo Su amor é forever É forever Oh, nao, nao Não sei Se eles pensam que vão nos destruir Da noite pro dia Da noite pro dia Eu é minha E não é de mais ninguém Gostou tanto Gostou tanto Pra onde tem Querem levar o que me sobra Homem que Deus me deu Com tantos outros por aí Porque é o meu É C세ira Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Ele tem Eu não sou Eu acho olha Onde droga, droga Eu ouvi na Arapazi Ayer na Kamala Ali foi a mucidade Múberdade Cuna manata Cuna manata Cuna manata Cuna manata Não te vergonha Não te vergonha Cuna manata Cuna manata Cuna manata Não te vergonha Não te vergonha Bese a viver em paz Bese a viver em paz Ele ama Ele ama Yeah